Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês têm pedido muito. Eu já fiz esse vídeo aqui no canal, mas vocês pediram novamente para mim falar sobre isso, que é o famoso fiado, tá? Muita gente faz o que? Coloca placas no seu estabelecimento. Fiado é igual barba, se não cortar cresce. Seja meu amigo, não me fale em fiado. Não vendemos fiado, fiado só amanhã. Os clientes olham e simplesmente não praticam. Ou seja, todo dia praticamente aparece alguém querendo comprar fiado, né? Todo dia. E aí o que que acontece? A gente tem que ir dar um jeitinho, né? Como assim, Laura, dar um jeitinho? Bora lá para esse vídeo que vai ser bem legal. Então, se você quer continuar assistindo esse vídeo, bora lá. Interagir comigo que não vai ficar minhas unhas, tá aqui mesmo. Por isso que eu não gosto de fazer unhas. Não gosto de fazer unhas, porque eu preciso ficar com as unhas unhas, porque eu quero ficar com as unhas assim. Quando esse nó vai ficar com as unhas, né? Bora lá. O fiado é uma coisa que a gente não consegue se livrar totalmente dele. Mas, a gente tem que fazer o possível para vender o mínimo possível. Você vai cortar todos. É sim, todos. Ah, Laura, muito complicado. É. Eu sei que desse cortar todos, eles vão te dizer, vão te contar, vão dar aquela trama, vão te engabelar e tu vai acabar vendendo. Olha, tem clientes que eles valem a pena você vender uma vez. Mas, quando você vende, você tem que dizer o seguinte para este cliente. Olha, nós não trabalhamos dessa forma. A gente vai liberar desta vez, mas a gente não trabalha dessa forma. Ou seja, a primeira vez que o cliente comprou, ele está sabendo que você liberou para ele, porque você sabe que é uma necessidade dele e é pouco, tá? Não vai liberar muito, tem que liberar pouco. Olha, eu posso te liberar no mínimo 20 reais. Porque você vai contar a sua realidade, que é a realidade das pessoas que me acompanham. Eu acredito que vocês não estão podendo abrir mão para a fiada agora, né? E se você está podendo, é melhor não abrir, tá bom? Porque negócios grandes falem também por causa de fiada. Olha, gente. O fiado, ele existe há muito tempo, né? E você não vai conseguir se livrar assim tão fácil. Ainda mais se você já abriu mão para a fiada no teu comércio. Se você já tem clientes fixos que compram todo mês fiado. Se você já tem aquele cliente que paga 100, compra 100, paga 100, compra 100, paga 80, sobrou 20, que vem para o mês que vem esses 20 e compra mais 100, entendeu? Você tem que dizer, quando aquele cliente te pagar, olha, felizmente, esse mês eu não posso vender fiado, porque eu estou com umas dívidas e umas coisas que eu tenho que fazer urgentemente. Eu não posso vender fiado. Então, você vai conversar com o cliente. Corta, libera uma vez sim, libera uma vez sim. Mas nem sempre, né, gente? Nem sempre. Porque o brasileiro, o brasileiro é viciado. É? Ah, meu Deus do céu. É, mas eu não sabia. Se ele compra 10 hoje, ele quer comprar... Quando ele paga esses 10, ele quer comprar mais 10. Se ele compra 20 hoje, ele paga 20, ele quer comprar mais 20. Então, bota isso ali. Bota isso aqui. Oh, é nota da minha conta. Conta? Você não tem conta. Aqui não tem conta. Nós não somos bancos para ter conta. Aqui não tem conta e aqui não tem caderno. Aqui não tem fiado e aqui não tem e acabou. Vai aparecer alguém te pedindo fiado? Vai. Vai. Mas você liberar um pouquinho. Esperar aquela pessoa te pagar aquele. Para futuramente. Quando ela precisar de novo. É quando ela precisar, né? Quando ela pagar e querer comprar de novo, não. Por quê? O que que acontece? Tu vendeu 20 reais, a pessoa te pagou 20. Comprou 20. Faz de conta que aquela compra que ela comprou, é os 20 que ela pagou. Aqueles primeiros 20, nunca foi pago. Ai. Paguei os 20. Ah, agora eu posso comprar mais 20. Pagou de novo. Agora eu posso comprar mais 20. Ah. Pagou. Agora eu posso comprar 30. Né? Agora é 50. Agora é 200. Agora eu vou fazer a mercearia do mês. 500 reais, 600 reais. Lá no comércio. Gente. A primeira oportunidade. Que um cliente que você não consegue cortar. Te der para você cortar ele. Corte. Corte. Olha. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Ah. Laura. Qual é a boa notícia? A boa notícia. Sabe qual é? É que os clientes que eu cortei, que eu disse que eu não podia vender, continuam sendo meus clientes. Continuam sendo meus clientes. Agora, os clientes que me deram calote, mesmo que fosse com 20 reais, eles não vão mais comprar. E aí? Qual é melhor? Eu não conheço um cliente, um cliente que eu deixei de vender fiado. Eu tenho vergonha na memória, gente. Que eu deixei de vender fiado para ele e ele não é mais meu cliente hoje. Mas agora, os clientes que eu, no começo do meu negócio, confiei, eu confiei a esse cliente, não, nunca, esse cliente nunca vai me dar um calote. É que a gente se gana. O melhor amigo, o parente, o vizinho, aquele cliente que tu acha que ele é cheio da grana, cheio do dinheiro, eles dão calote. Eu aprendi na prática, mas não no comércio. Por quê? Porque no comércio, eu não abri mão para fiado. É pouquíssimas, 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 no mínimo, eu tenho um cliente. Tenho um cliente só. Mas, quando eu vendia Natura, Avon, Jafra, Frazo, e eu entregava na mão do cliente, o perfume, a colônia, para ele me pagar com o mês, eles me calaram. E aí, eu perdia tanto o cliente da Natura, da Avon, da Jafra, quanto eu perdi o cliente do comércio, porque ele era cliente do comércio, mas devido ele comprar, ele está me devendo Natura, Avon, Jafra, ele não vinha no comércio comprar, dobrava a esquina, tá? E fora aqueles que são meus clientes ainda, mas faz de conta que eles não lembram, faz de conta que eles não lembram o que me devem e tal. A gente tem contas para vagar. Eu tenho boletos atrasados, acontece comigo boletos atrasados, eu fico meio preocupada, mas acontece. É assim, porque nem sempre eu vendo como eu quero, tá? Nem sempre eu vendo como eu quero. Então, a gente quer comprar uma coisa, não pode. A conta de energia esse mês veio um absurdo. Então, todos os 100 reais que tiver na rua, todos os 10 reais que tiver na rua, é super de importância. Gente, olha, é assim triste quando tu está tão aperreado de dívida, você está tão aperreado de conta, você quer levantar, aí chega um cliente, chega um cliente lá no teu comércio pequeno, e aí ele pega arroz, pega açúcar, pega feijão, pega óleo, aí tu vê que a compra vai dar uns 50 reais, tu fica feliz, olha, é o dinheiro que eu estou precisando para pagar a conta. Então, eu vou somando aqui na coleta, 30, 40, 50, 60, ixi, vai dar mesmo de eu pagar a minha conta, aí o cliente vem pagar, quanto que deu? Vamos por 97 reais, eu 97 reais, aí eu estou tudo feliz, ele vai dar 100 reais, eu dou 3 reais, eu troco para ele, vou pagar a minha conta. Você está lá, felizão por dentro, porque está fazendo aquela compra, porque não começa pequena a pessoa vir comprar 100 reais. é assim, né, porque eu vendo bastante, eu vendo 30, eu vendo 40, eu vendo 50, eu vendo 20, eu vendo 10, a vista, papapá, mas assim, uma pessoa vir com 100 reais, acontece, mais uns 3 clientes dentro do mês. Ah, deu quanto? 97? Olha, anota aí que semana que vem eu te pago. O meu amor, sinto muito, eu sinto muito, mas eu não posso liberar essas compras, porque eu estou precisando de todos os 10 centavos que entrar, eu estou com os boletos atrasados para pagar, inclusive eu estava até contente, né, porque eu pensei que eu já ia levantar o dinheiro para mim pagar aquele boleto, mas eu não posso liberar, a gente não trabalha assim, tá, olha no olho do cliente, a gente não trabalha assim, a gente tem, a gente é, não, 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 a gente não, não libera, a senhora me desculpe, o senhor me desculpe, eu queria muito lhe ajudar, eu queria muito lhe vender, mas infelizmente não está nas minhas condições, a senhora, ou o senhor me desculpe por isso, mas, é, não vou poder aviar essas coisas para você, a pessoa vai, então tá bom, tá bom, então, você recolhe aquelas coisas e guarda na prateleira novamente, por quê? Porque, gente, amanhã outra pessoa vem comprar aquele produto que está na prateleira, aquele produto vai acabar rápido, porque é um produto que sai rápido, é um produto que sai rápido, não vai vencer, você não vai deixar de vender, entendeu? Volte lá na sua prateleira, por quê? Se por acaso, você ficar devendo a empresa, seus fornecedores, e eles virem no teu comércio, perguntar por que que você está devendo, é, aquele boleto, já faz dias e você não pagou, você vai dizer, olha, eu pensei que eu daria conta, conta, ou, eu estava contando com outro dinheiro para esse investimento, mas, infelizmente, não saiu, mas, vocês podem olhar, a mercadoria está aqui na prateleira, a mercadoria está aqui na prateleira, e, vocês podem me dar mais um prazo, e eles darão o prazo, ainda vai tirar, algumas empresas ainda vão tirar o juro, entendeu? E aí, meu amor, tudo bem, você resolve com a empresa, agora, um calote, é difícil, né? O calote é complicado, e a gente fica feliz quando a gente faz uma, vendo uma boa, e quando a pessoa chega, é fiado, tem gente que não te pergunta, olha, eu quero comprar, é, você pode me vender, é, um arroz, um açúcar, até, semana que vem? Não, pego arroz, pego açúcar, ó, meu amor, semana que vem eu te pago, aí, você não, a gente não trabalha assim, você me desculpe, mas, não posso deixar para semana que vem, você vai explicar, aquela historinha que eu já lhe ensinei, né? Eu indico você assistir aquele outro vídeo do fiado, eu acho que eu falo mais especificado sobre isso, sobre esse assunto, tá bom? Tá? E a gente fica, fica assim, porque a pessoa não fala com a gente, ela não, não, tipo assim, é mais vergonhoso a pessoa, já tá com os produtos tudo no balcão, porque você não vai imaginar, às vezes a pessoa chega, ela pergunta, quanto é isso? Eu quero mais barato, quanto é aquilo? Não, eu quero mais barato, ai, quanto é aquilo? Olha, quanto é isso? E outras vezes, quando você libera alguma coisinha, eu posso pegar um açúcar para mim te pagar, semana que vem? Sabe, pode pegar, eu pego açúcar, um café, um óleo, aí você diz o quê? Ô, meu amor, é só um açúcar, era só um açúcar, brinca com o cliente, brinca! Olha, gente, o meu comércio, ele tá hoje avaliado, que vocês perguntaram, com uns 30 mil em mercadoria, já tá avaliado, uns 30 mil em mercadoria, mas eu comecei com 1.500 fiados, o comércio foi se reproduzindo devido ao lucro, eu não tenho outra renda, eu não tenho outro dinheiro, não, para investir no comércio, eu fui investindo lucro, tem um vídeo aqui no canal, o segredo do lucro invertido, tá? Eu fui investindo lucro, e aí, meu amor, começa esse tanto, tem gente, quando eu comecei, era do tamanho, hoje tá do mesmo tamanho, então menor, né? Ainda tão lá, estagnados, porque tem clientes fixos de fiado, e o que que acontece? Os clientes pagam? Pagam eles, mas você não tem dinheiro para investir, porque você tem que se preocupar em tapar o buraco que tá na rua, aquele buraco, tipo de 600 reais, vamos supor, que tá de fiado na rua, aquele buraco todinho, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo, o máximo que já ficou na rua, é, de fiado, no mês, foi 400 reais, 400 reais, que eu vendi 200 pra um, 200 pra outro, antigamente, e eu não vendo mais, então, meus amores, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, clique muito em gostei, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Assista os outros vídeos, tem a playlist agora aqui, que eu botei, vocês vão lá na playlist, e vocês olham lá, papo de comerciante, tá? Aí, tem hashtag minha mercearia, papo de comerciante, vocês já vão saber que é essa playlist, e lá tem vários vídeos que vão poder ajudar vocês, que estão começando um bom negócio agora, e eu quero pedir pra vocês, que gostam muito, 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 muito de mim, e vocês sempre me perguntam como que vocês podem me enviar um presente, e eu digo, e eu digo pra vocês que eu ainda não tenho caixa postal, né? Então, ainda não tenho caixa postal, eu não sei quando que eu vou providenciar uma caixa postal, tá bom? Mas, eu quero que vocês, tipo, vocês querem, é, vocês querem me mandar um brinde especial, é diferente, né? Mas, vocês podem comprar lá no meu Rede Natura, vocês vão estar se presenteando, vão poder parcelar, vão poder pagar no boleto, da maneira que vocês quiserem, só que vocês estarão me ajudando, porque a comissão vem pra mim, lá no meu Rede Natura, e lá tem super promoções esse mês, nossa, tá cheio de promoções, aí que você vai amar, se você não quiser comprar nada, mas não custe ir lá olhar, sem compromisso, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, o meu Rede Natura, que vocês sabem que eu sou apaixonada pela Natura, inclusive, o perfume que eu tô usando agora é este aqui, ó, tá? Ele é o essencial, e você pode comprar pra você, ou presentear um amigo seu, e aí você vai estar me ajudando com a comissão do vídeo, tá bom? Do vídeo não, da Venda Natura. Então é isso aí, beijão, tchau, tchau!